Fala galera, louca pelos carrinhos Rock Wheels, assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um videoaço pesadaço e muito, mas muito felizaço aqui no canal galera, seguinte mano, fui lá na R-Happy, consegui pegar os incríveis Rock Wheels diretamente da caixa, ah Hulk, mas você é mafioso e tal e aquelas paradas todas, não galera, não mano, as caixas estavam abertas, fui fazer uma caçadinha lá aleatória e achei duas caixinhas lá, aberta né, na verdade a vendedora lá me mostrou, tem duas caixas aqui, quer ver, tá, vou falar que não, eu sou bom, aí eu fui ver, já que as caixas já estavam mexidas, mano, mas a caça rendeu, já vou adiantando para vocês, caça rendeu, foi topzera demais, então já chega como? Deixando aquele like pra bom aí no vídeo pesado, porque caça que rende merece like, né, quem é que não fica feliz com os incríveis Rock Wheels estacionando na coleção, ah, fechou? Então é isso, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal, caso você ainda não seja inscrito, estiver passando aqui pela primeira vez, agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que foi na loja. Bom galera, apareceu aqui umas caixinhas para a gente dar uma olhada, né, vamos lá, vamos dar uma flutrucada aqui, ver se a gente encontra alguma coisa de interessante aqui, nessas caixinhas, né, já estão abertas, né, mas tá bom, né, vamos ver. De repente, o que não é bom para quem abriu, é bom para mim, né, vamos lá, vou dar uma flutrucada aqui daquelas nervosas, para a gente ver o que aqui tem. Ó, tem esses aqui, ó, Aston Martin, esse aqui para mim é interessante, eu não vou tirar tudo, porque senão fica ruim depois para pôr, né, mano. Ó, Nissan, ó, Nissan, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me interessa. Ó, esse aqui tá daorinha, mano, Honda Civic, tá legalzinho, deixando aqui de canto, esse aqui, ah, é a cura, o que que é isso? Tá louco, hein, mano, Alfa Romeo, também tá legal, é, galera, caçadinha nãozinha, incríveis ratos, eu, daqui a pouco vamos falar, o que é mafioso, a caixa já estava aberta, mano. É, aparentemente aqui em cima, esse mercedão aqui, eu já peguei, esse prata, já peguei ele, deixa eu tirar essa camada toda aqui, e vamos pôr a de baixo agora, vamos, vamos para a camada de baixo aqui, vamos ver se na camada de baixo, eu encontro alguma coisa melhor, ó, Batmanzinho, a gente já viu, esse Batman, deixa eu tirar essa camada de cima aqui. Pronto, camadinha tirada, agora vamos dar uma olhada aqui embaixo, se tem alguma coisa interessante, o que que é isso aqui? Ah, esse aqui eu já vi, Toyota Land Cruiser, eu já vi, já, Toyota Land Cruiser, esse vermelhinho aqui é o que? Ah, aquele Gator do Legends, caminhãozinho, ó, Deixa eu ver aqui o que que tem de interessante, né, mano, olha só, mano, Fiat 500, vermelhinho, que da hora também esse, Fiatzinho 500, o que é esse? Ó, a i8 Rodster, também tá louca, essa BMW aqui, bem chave, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui interessante, Lotus Zemera, aqui não, é galera, tem tanta coisa assim interessante, nessa caixa não, depois eu vou ver aquela outra caixa ali, motinha, o que que é isso aqui, trenzinho? Nossa, isso aqui eu não tinha visto não, Legal esse ônibusinho aqui, hein, Bem da hora, Curti, Caixa ele aqui bem, Vai encaixar, É, vou guardar esses aqui, Colocar aqui dentro de novo, E aí a gente vê outra caixa ali, Por enquanto, galera, não tem nada assim, Que me chame muita atenção não, Vamos ver, Arrumar aqui de novo, Por enquanto, mas tem dois ali já, Que a gente já vai levar, né, Esses dois aqui, ó, Vamos levar, E agora, Deixa eu ajeitar esses aqui de novo, E vamos pra outra caixa, Vamos lá, Dar uma olhadinha nessa outra caixa aqui, Pra ver se tem alguma coisa que me interessa, Esse verdinho aqui já é cartela curta, Cartela longa, E aqui essa outra caixa já é cartela curta, Legal esse, hein, Lowrider, Bonitinho, Esse aqui, Ó a Hammer aí, verde, Quem não pegou a verde, Tem aqui, Ah, moleque, Achei Porschezera, né, mano, Porschezera não tem jeito, Tem que levar, Pronto, Tá rendendo a caixa, né, Devagarinho, Esse aqui, É o caminho, É, O senhor é o caminho, E esse, Tá, Fordzão, Da hora, hein, Fordzera, Topzera, mano, Esse aqui é o Fast Filions, Esse vermelhinho daqui, Dodge Viper, Já achei esse carro em outras caixas, Esse Lamborghini, É, Isso mesmo, Lamborghini, E aí, Galera, Qual desses vocês queriam aí, Pra coleção, hein, Fala comigo, Bora, Mais uma cor desse carro, Do nome grande, É legal, hein, Rondinha, Vamos ver a parte de baixo, Que dá uma explorada na parte de baixo, né, Vamos lá, galera, Parte de baixo aqui agora, Deixa eu ver se tem alguma coisinha, Topzera, 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 Corvetteira, Cor de cobre, Ó, Outra Porschezinha, Como já peguei, Vou deixar, Outra Porschezera, É isso, É isso, É isso, Vamos ver o que mais tem aqui, O que é isso aqui, Madza, É isso mesmo, Madzazinha, E essa, Toyota, T-Hunt, Né, Essa Toyotinha, Ó, T-Huntzinha, Ainda procurando os T-Hunts, Aqui está, Mais uma, Show, Madza, O que mais, Olha essa, Olha essa, Olha essa, Olha essa, Olha essa, Essa daqui eu não peguei ainda não, Bem legal, Tesla, Carro mais tecnológico do mundo, O que mais que tem aqui, Remonte, Olha essa caminhãozinha aqui, Que da hora, Da Jeep, Chave, Mano, Bonitinho, Né, Olha a piseira, Mano, Fiz mó salseira aqui nessa caixa, Hein, Vê, Opa, Carra saindo embagunçada, Galera, Não é nóis, Eu até tento ser mais organizado, Mas não dá não, Vê, Olha o Mercedão aí, O puro, Muito louco, Esse Mercedes, Mercedes, Nossa, Por isso que era o Mercedes, Corvetteira, Galera, Foi mal, Confundi que era aquele, Confundi que aquele Mercedes, Gaivotinha lá, Que saiu o Mercedes também, Pensei que fosse, Vê que tava meio estranho, A Corvetteira, Vocês vê que eu vou falando o nome dos carros sem ler, Vou logo no modelo, A gente mexe um pouco com isso, E acaba até conhecendo já pelo modelo mesmo do carro, Só quando é um modelo muito diferente, Que eu costumo ler, Por isso que às vezes eu acabei errando na fala aí, Não vem, Mas enfim, Tá aí, Corvetteira, Tá louco esse Corvette também, Muito da hora, Porchezeira também, Esse Porsche saiu lá atrás, É um amarelo, Né? Agora a gente já tá vendo ele na cor cinza, Vixe, Isso tá louco, Né? Essa Defini, Muito da hora também, Vêi, Olha só, Nessa eu vou levar também, Show de bola, Olha o Ford Bronco Mainline aí, Quem não pegou o Ford Bronco Mainline, Tá tendo, Mais um, A gente fez uma baguncinha boa aqui, Malandro, Cê é doido, Da hora, Olha o barcão aí, Hammer de novo, Hamburguinho, Mas é isso, Não vai ter mais nada aqui não, Galera, Que me interesse não, Pegada da minha caçada, Aqui nessa caçada das caixas, São essas aqui, Que rendeu, Agora vamos arrumar a bagunça aí, Na arrumada na bagunça aí, Porque não dá pra deixar desse jeito não, Mas rendeu isso aqui, Vou levar, Depois aí eu faço o vídeo, Tirando elas do blister, Pra vocês, Fechou? É isso, Espero que vocês tenham gostado, É isso aí, Galera, O vídeo de hoje foi esse, Mano, Espero que vocês tenham gostado, Dois recadinhos aí, Que eu sempre deixo no final do vídeo, Mano, Se quiser adquirir os incríveis Rotwills, Sejam o Rotwills que for, Mano, Só ir no meu Instagram, Aqui no segundo link, Da descrição do vídeo, Lá eu tenho várias, Paradaeadas pra vender pra vocês aí, Dos incríveis Rotwills, O que estão com pouca grana, Então participa da rifinha aí, Que tá aí embaixo, Tá quase terminando, Mano, Conto com a ajuda de vocês aí, Pra gente finalizar, E eu já entregar o prêmio pro ganhador, Fechado, Galera, É isso, Mano, Likeão no vídeo aí, Fiquem todos com Deus, Até a próxima aí, Fui! E aí, E aí,